Gente, a Pepeu vai casar! Mas eu tô! Tá uma charla de abençoa! É alegria, é a memória ainda! Mas a notícia virou um deus nos acuda. Você reparou como ele tá carregado? Ela não para de me encarar. Pra conseguirem unir suas famílias, eles vão precisar juntar as energias e ter muita fé no amor. Completar a convenção só falta fazer a circuncisão. Como assim circuncisão? Amarração do amor. Hoje, exclusivo nos cinemas.